Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala, Speed, e hoje pessoal eu estou aqui no mapa do The Center da Microsoft Está de noite, eu estou esperando o Raptor Noel chegar, eu estou torcendo para que ele chegue aqui nesse mapa No vídeo passado eu tentei ver se eu consegui chegar perto dele, ver ele mais de perto no Ragnarok Agora eu estou no The Center Vai ficar variando os mal Vai ficar mostrando sempre a mesma coisa Então vamos ver se ele aqui no The Center vai aparecer, ó Já estou aqui preparado, estou com a minha lupa Já estou até com o Ghost preparado Só esperar ele aparecer Olha, apareceu, apareceu Cadê-lo? Cadê ele? Sim pessoal, é bom para vocês verem mais de perto, acompanharem mais rápido, usar o criativo, tá? Também porque você não corre risco de morrer Bom, mais ou menos, né? Se for para sair da área do jogo, aí eu acho que nem o criativo salva Cadê o bicho? Ué? Não, gente, cadê ele? Não estou vendo, não estou vendo nem os presentes caindo Ué? Cadê ele? Será que ainda está chegando? Não, não é possível Ele já era para ter soltado o primeiro presente Deixa eu ir mais para lá Para ver se... Espera aí Deixa eu dar uma última olhada, não é possível Ó, a caverna do Batman até iluminou-se Ó, gente, por aqui ele não está Vou dar umas andadas para ver se eu vejo ele Ué, cadê o bicho? Opa Oi Oi, ele Oi, pessoal Não, mas pera Parece que aqui está mais baixo É uma impressão minha Gente Olha Oxi Não, brincadeira Não, não acredito Moleque Olha, o bicho está bem baixinho Olha, está na linha Está no limite do mapa Mano, que milagrece Rapaz, olha Dá para ver ele certinho Bem de pertinho Olha Olha, olha Dá para ver aqui as reina Olha o rapitou, moleque Sem vergonha Nem liga para mim Olha, gente Ele até agora só deixou um presente Está meu pão duro, hein Olha, moleque Olha as mãozinhas dele Que bonitinho Olha só o Rodolfo Com o nariz vermelhinho Ô, louco Eu já pronta aqui para usar o Ghost Para usar a lupa Quando eu chego perto do bicho Não preciso Olha Olha, gente Eu não acredito Não, ainda bem que eu decidi entrar no Decente, né? Puts, velho Eu não sabia que aqui no Decente Na Microsoft Dava para ver tão Tão perto assim Olha Moleque Será que é sempre assim? Que ele aparece aqui no Decente? Baixinho Nossa, se foi bom demais Dá para ver Nem precisa usar o criativo É só você ter um animal Que voa bem rápido Olha 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 a pipa aqui Moleque Que top Eu acho que eu nunca vi ele tão de perto Olha, galera Ele até agora se deixou um presente Ô, Raptor Noel Está meio mal de vaca, hein Está meio pão duro Vai soltando aí mais presente Olha o nariz do Rodolfo Ilumina tudo Opa Soltou outro presente Cadê o presente? Está aqui Ele até agora Só soltou dois De todo esse trajeto que ele fez Só soltou dois presente E agora para completar Começou a chover Ó, a cabeça dele está Fora do mapa Mas, pô Dá para ver ele muito bem Dá para ver ele bem de perto Olha Opa, espera aí Parece que ele está dando um Parece que ele está dando uma turma Do Trenor Olha a impressão minha Está parecendo que ele está dando uma rápida Ah, ele já está indo embora Indo embora Só deixou dois presentes Mas que vagabundo Olha, ele já está indo embora mesmo Olha Tipo, o modo turbo do Trenor Pô, as regras estão correndo Que legal Ih, dá para ver se eu tinha elas correndo Trenor Toda a velocidade Nossa, mano, que legal Sim, pessoal Aí só aparece a meia-noite, tá No jogo Antes da meia-noite ele não aparece Então você fica esperando Quando é a meia-noite Você vai aparecer aquele aviso dele E aí vai fazer o E aí sim Você começa a caçar o bicho Nossa, meu Não, tomara que ele apareça Sempre acima desse intervalo Mas qualquer coisa Se não aparecer É só vocês usarem a lupa Para ver ele melhorzinho Tá, gente? Putz, meu Está indo embora Tudo escuro Não estou vendo nem as rena mais Vou fazer o somado Acho que a gente está conseguindo ver melhor Quero ver até onde é que ele vai Onde é que ele vai desaparecer Ah, eu sei Vem entrar dentro da rocha O que é isso? Ah, eu não falei Entrou dentro da rocha Sumiu Foi para o Paulo Sul Vai para o mundo Tipo, eu não quero para o Sul Agora vamos pegar os presentes Os dois presentes Que ele deixou, né Eu não acredito Que ele tenha deixado Um presente Não Eu só vi dois Mamãe Se bem que ele deixou Uma quantidadezinha De presente Até que boa Mas normalmente Eu deixo Os sete presentes Estou estranhando O Raptor Noel Aqui para mim E no meu conduto E no outro presente Ué, gente O presente não estava aqui O presente está dentro da rocha Eu perdi o presente O presente do meu É, estou achando que o presente sumiu mesmo Não, ele não pode ter deixado o presente na Ó, depois aqui o que tem é água Eu não acho que ele deixou o presente na água, não Eu acho que ele só deixou dois mesmo E eu só consegui pegar um, né Ainda por cima Nossa, moleque, eu ainda estou Quase Como é que eu consegui ver o bicho de pet Sem lupo, sem goste Nossa, galera Tomara que esteja assim Para todo mundo Que vocês consigam ver ele bem de pertinho Bom, pessoal Eu deixo esse vídeo aqui Se vocês tiverem gostado desse vídeo Eu acompanho o Raptor Noel Bem de pertinho Não se esquece de deixar aí o seu like Compartilhar com todos Se vocês conhecem Se você for novo por aqui Se inscreve E ativa o sininho Para não perder nenhuma novidade Bom, pessoal Eu desejo a todos vocês Um feliz ano novo Que esse ano Seja bom para todos E que tudo o que você pode fazer Dê certo Enfim Deixe tudo de bom para todos vocês Bom Grande beijo Grande abraço E tchau, pessoal Feliz ano novo